Bom dia, crianças. Estamos aqui novamente para retornar aos nossos estudos. Eu aqui no estúdio e você na sua casa. Hoje vamos estudar a aula de ciências. Pegue seu livro, abra na página 64. Vamos falar um pouco sobre a alimentação dos animais, da fauna. Então, hoje, todos os animais precisam se alimentar. Cada ser vivo precisa do seu próprio alimento. Cada um de nós, seres vivos, seja homens ou animais, precisa da sua própria alimentação. E essa alimentação está dividida em três classificações. Herbívoros, carnívoros e onívoros. Lá no livro, na página 64, que você tem na sua casa, na página 64, onde fala, de acordo com o tipo de alimento que os animais consomem, eles podem ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. Observando a imagem do livro didático, os herbívoros que tem aí, que você está olhando essa imagem. Que imagem você está vendo de herbívoro? Vamos ler? Leiam. Exatamente. É um coelho, um casal de coelho. Então, eles são herbívoros. Também, na segunda imagem, tem um leão. Ele é carnívoro. O leão, ele é carnívoro do outro lado aqui da página 65, está falando dele. Então, o herbívoro, retornando ao herbívoro. Os animais que se alimentam apenas de plantas, matinhos, o boi, come no pasto, lá na fazenda. Lembrando da aula de geografia, lá na zona rural, no campo, o boi está lá. Então, ele se alimenta, ele é um herbívoro. E tem outros mais, o coelhinho também é herbívoro. Ele come o mesmo alimento, que são as plantas, o coelho, o cavalo. Eles também são herbívoros. Que se alimentam de folhas, de pequenos matinhos. Na página 65, tem aqui carnívoro. São animais que se alimentam de carnes. Propriamente de carnes, também pode ser de outros animais. Então, carne, que aqui na imagem do livro, tem um leão se alimentando justamente de carne de outros animais. Porque é assim que funciona, né, criança? Há animais que se alimentam da carne ou de outros animais. Exemplo, o leão, o jacaré, a onça, eles são carnívoros. Vocês estão observando na página 65? Muito bem. E os onívoros, tia? Eu já li aqui no livro, que você já sabe ler, a maior parte. Os onívoros, existem também ainda animais que se alimentam de plantas e de outros animais. Por exemplo, o urso, o urso, ele se alimenta de plantas, mas ele também come peixe. E nós, seres humanos, que os seres humanos são onívoros. Nós comemos o peixe, comemos carne, comemos frutinhas, vegetais. Nós somos onívoros porque nós se alimentamos de tudo, um pouco, que é a necessidade de nos alimentarmos. Então, na página 64 e 65 é a aula de ciência. E a atividade está na 66, onde você vai fazer em casa, com a mamãe, com o papai, algum adulto vai lhe auxiliar na atividade. Enquanto faz a atividade, na página 66, na 67, nessas duas páginas, na qual você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo no PV, no Zap. Viu, crianças? Tenham um bom estudo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a tia da Résbio. Beijo, fiquem bem e bons estudos.